Bom dia, eu ontem não me despedi porque esqueci-me completamente, estive a passar fotos para o E-Transfer, então esqueci-me mesmo completamente, sorry. Hoje nós vamos para o Monte Pilatos, vamos subir 2.100 metros de altitude, não é? Sim, e depois vamos almoçar por lá e depois vamos descer de teleférico. É teleférico, não é? Sim, teleférico, como podem ver, está muito informado. E nós já tomamos o pequeno almoço, estava aqui à espera que as minhas irmãs se despeçassem porque nós estamos a descer agora para começar já a viagem, até lá. Antes de irmos para o Monte Pilatos, decidimos então vir aqui e dar uma voltinha para Lucerna. Vocês, um momento para aparecer estes pacotes. Estes, 70 e 2 euros e 60 euros. A suíça é de manchete, claro. Mas os colates são muito atentadores. A suíça é de manchete, gente. Se inscreva no canal 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 E amanhã nós vamos acordar mais cedo Para tirar fotos assim Mais ou menos de madrugada Por aqui Porque nós queremos tirar fotos bonitas Que não apareça muita gente nas ruas Então tivemos a linda ideia de acordar cedo Porque a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã teve a linda ideia E pronto, nós então vamos E sim, espero que tenham gostado mais deste vlog Tá, beijinhos Tchau, tchau Bom dia, tchau, 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 tchau Eu gosto, tchau, 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 t e construir esta fonte e então é por celebração de dois mil anos de Strasbourg Uma coisa mais fofo de sempre a série, não chamava-me, eles vinha-te com a gente e tipo E aí Aqui estão as casas alemãs que gostaram eu não sei mas acho que estão fofinhas parece aquelas casas mesmo antigas Sonia? Sonia? Inminorada Uma Estou estudando da catedral Estou-me a lembrar daquelas catedrais de Paris Isto aqui Essas coisas a brilhar são turmoadas Este chão está tudo em baixo cheio de neve Já estou aqui em Colmar a Petit Venice que é então a pequena veneza que gostam de chamar e quando vocês virem então foi a estátua de liberdade falsa, mas basicamente se não sabem a França é que ofereceu a estátua de liberdade que foi feita pelo Gustave Eiffel o que também fez a Correio Eiffel e o Frederic e eles ofereceram a Nova York então a estátua de liberdade de cá está virada para o mesmo sítio que a outra está mesmo de propósito A primeira coisa, o que é uma turma está aqui, está aqui está aqui, está aqui Eiffel Epa, estou muito feliz Eiffel 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 Ah, que bonito! Essas coisinhas! Como podem ver eu tenho uma boca qualquer bocadinho assim, mais abaixo Eu acho que são a coisa mais gira de sempre Sonha! Não acha? Não acha! Agora para almoçar, eu é que guiei as minhas irmãs, que estão a me tornar boa nisto, não há bocadinhos que me sinto. Entrada, salada com bacon, bobo, tomate, normal. Agora estamos em Riqueterre. Básicamente, comparando assim com Portugal, é como se fosse o vídeo, é muito pequeno. Estou na vida, o power está chegando até em Riqueterre. Não sabe como se fosse, mas tudo deixei o meu. Mas tudo bem. Não sabe como se fosse, não sai. Não sabe como se fosse o vídeo. Seu lito, eu sou quem late, não me lie. Não, 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 não. Estou numérico, não tem muito mal na vida. Estou numérico em casa, é muito mais legal. Não é assim, tudo está, mas divertido. Estou numérico, não tem que ficar de uma vez assim em casa, o que é. Acredito de conta de conta de tudo em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri